... Há uma senhora, um ser humano, e eu cresci a delaranhar. Não pela resposta que apresentava, deixava-me feliz, não só isso. Mas também, as lágrimas me deixou de alegria. Veio toda alegria, fico crescendo, fico crescendo. Com esta valorosa atleta. Aurora Punha, embaixador do Liberty Sports. Uma salva de palmas para Aurora Punha. E agora, de seguida, vamos falar de marketing. Não de 90 graus, não de 180 graus, mas de 360. E para isso, uma salva de palmas para Vasco Martes. Muito obrigado. É um prazer estar aqui convosco, perante tão digna audiência. Estão de parabéns pelo evento. Tenho corrido lindamente. Almocei lindamente também, aqui convosco, nesta linda cidade. Estou a ver aqui a Anabela, muito sorridente. Muito bem. Aqui há algumas caras conhecidas. O nosso tema é redes sociais 360. Realmente, como estava a dizer, não é 90 graus, nem é 180, nem é 360. Às vezes perguntam porquê 360. Vamos ficar no mesmo sítio? Espero que não. Não. Se calhar, vamos ficar no nível acima. Portanto, a ideia do 360 significa que vamos ter uma abrangência nas diversas áreas. Tal como no marketing digital é essa a abordagem que fazemos, porque não chega a estar num sítio. Se calhar, se esta conferência fosse há 15 anos, íamos falar de duas ou três coisas, importantes, ainda hoje em dia. mas hoje em dia o desafio é muito grande e temos de estar presentes em várias. Não quer dizer que temos de ir a jogo a tudo, mas temos de estar presentes em várias. Então, começamos com este gráfico, onde podemos ver algumas das principais redes sociais ou social media, que é o termo mais correto, que têm mais utilização. Começamos pelo Facebook, sem grande novidade, com cerca de 1.9 mil milhões de utilizadores. É a rede social dominante, pelo menos na parte ocidental do mundo e na maioria dos países, não em todos necessariamente. Portanto, significa que existem alguns países no âmbito da internacionalização que o Facebook não é sempre a solução. Mas, para a nossa realidade, no Ocidente, sim. E está a crescer bastante e não há como fugir do Facebook para a maioria dos negócios. Agora, estar no Facebook, será que é o suficiente ou devemos estar em mais redes sociais? O que é que vocês pensam? Já agora, quem é que tem presença no Facebook? Empresas? Ok, era só para eu me sentir feliz com muitos braços no ar. Ok, muitos têm presença no Facebook. Disso não havia grandes dúvidas. Mas uma presença no YouTube também é muito importante. No entanto, da minha experiência, há alguns anos atrás, verifiquei que a maioria das empresas não estava presente no YouTube. Hoje em dia, a ideia que eu tenho é que a Rilado não mudou muito. Ou se tem uma presença, é uma presença muito tente. Tem lá uma conta, tem alguns vídeos, mas não há uma presença forte. E o YouTube é o canal de vídeos por excelência. É certo que o Facebook e outros meios, não só o Facebook, vieram ocupar um espaço também na área do vídeo. No entanto, é fundamental. Porquê que é fundamental uma presença no YouTube? Porque é o segundo motor de pesquisa, porque aparecem resultados também no motor de pesquisa Google, e para comunicar em vídeo é incontornável, até para otimizarmos a nossa presença no motor de pesquisa. Estou-me a lembrar que há tempos, houve uma senhora numa formação, até era uma formação na área da Google Marketing, virou-se para mim e disse-me, não sei se esta senhora está aqui presente, se calhar até está, mas se tiver não estou a dizer nada que ela não tenha dito. E ela disse-me, ó Vaz, eu quero que o nosso negócio apareça, pelo menos em primeiro lugar, no Google. E eu pensei cá para mim, bem, é justo, normalmente as empresas querem aparecer em primeiro lugar no Google. O que é certo é que ninguém pode garantir o primeiro lugar no Google, nem sequer a pagar, o que podemos é trabalhar para esse sentido, para aumentar a relevância. E depois há uma outra questão que se faz, que é, ok, eu quero estar em primeiro lugar no Google, será a mesma coisa como dizer, eu quero ter muita notoriedade, eu quero ser muito conhecido. Se já vocês perguntavam, sim, mas por que razões? Porque percebe muito futebol, não é o caso, não percebe nada de futebol, porque é um bom profissional, porque é um mau profissional, portanto tenho que definir no que é que eu quero ser muito conhecido. E no Google também é importante eu definir como é que eu me quero posicionar. Depois de definir como eu me quero posicionar, para que palavras-chave ou keywords, então vamos trabalhar nesse sentido. Mas existem outras redes sociais, que outras redes sociais é que acham que são importantes estar presentes? Vamos falar genericamente, claro, depois de acordo com o setor, varia muito, não é? Mas que outras redes sociais é que para vocês faz sentido estar presentes? LinkedIn? Twitter? Mais alguma? Pinterest? Ok. Instagram? Ok, boa. Instagram é importante, há que ser muito. Quem é que disse Instagram? Ok, muito bem. Mais alguma? Ficamos por aqui? E já dá muito o que fazer, não é? Com estas redes sociais. Disseram as redes sociais. Normalmente, uma questão que fazem frequentemente é bem, mas em que redes sociais deve estar presente? Se uma não chega, é uma presença um bocado deficiente só com uma, que redes deve estar presente? Genericamente, é fundamental estar no Facebook, estar no YouTube. Instagram, na maioria dos negócios sim, mas não quer dizer que seja em todos, é importante. Enquanto que, se calhar, um hotel é importante estar no Instagram, se calhar o escritório de advogados, se não estiver no Instagram, não é nenhum drama. Porque já não é uma rede social que não esteja tão alinhada com este negócio. Não é que não possa ter lá uma boa presença, mas já requer outro tipo de posicionamento. E por isso, Instagram, Facebook e YouTube, não podemos confugir. O Twitter é muito importante, especialmente quando o negócio, o mercado é o mundo, que são a maioria dos negócios, se calhar aqui, é fundamental. E já agora, a propósito do Twitter, faço aqui uma questão. O Twitter não é a rede social dominante em Portugal. Não há grandes dúvidas disso. Mas, se nós pensarmos, o Twitter é a rede social que se utiliza sempre para interagir, por exemplo com a televisão, ou eventos também. Por exemplo, quando correu cá o Web Summit, ou outro evento qualquer, a interação para a web é sempre pelo Twitter, ou pelo menos no Twitter. Ainda no outro dia, eu não costumo ver novelas, mas estava a fazer zapping e passei para novelas, só para não me confessar que sou viciado em novelas. Não sou nada. E estava a ver hashtag, lá da novela, não me lembro do nome, para poder interagir com os conteúdos da novela. E, portanto, se pensarmos em qualquer programa, é o Twitter. Porquê? Se não é a rede social dominante em Portugal. Afinal, vim aqui para fazer perguntas, em vez de vir respondê-las, não é? A questão é simples, e se calhar é por isso que o Twitter ainda está vivo, e é importante. O Twitter é a única rede social onde se consegue publicar qualquer formato, incluindo texto, em que a hashtag realmente funciona. No Facebook funciona mal, o Twitter funciona bem mas não tem texto, só tem imagem e vídeo. Existem mais redes sociais com hashtag, mas o Twitter é que funciona bem. E por isso é que é fundamental para jornalistas, utilizam muito, para opinion makers, para públicos mais especializados ou mais maduros nas redes sociais, também utilizam muito o Twitter. Nos Estados Unidos é a segunda rede social, e ainda há rede standard para muita coisa, e por isso é que é fundamental. E falando em hashtag, hashtag é importante que nós temos uma presença. Mas já vamos falar um bocadinho melhor sobre isso mais à frente. Depois temos também o Tumblr, que é uma rede social, que é um mix entre um blog e um Facebook, utilizado por um público mais jovens. O LinkedIn, um perfil é importante, e depois a página para a empresa, naturalmente. O WordPress, para criar um blog ou criar um site profissional, também é importante. O Google Plus, curiosamente ninguém falou. No Google Plus. E eu compreendo porque é que não falaram. O que acontece é que, se tivermos uma presença no YouTube, é incontornável ter uma presença também no Google Plus, e também para negócios locais, como é o caso de um hotel, por exemplo, é fundamental ter presença nesta rede social do Google. Devemos, se calhar, vê-la como o integrador do ecossistema do Google, em que, se eu quero ter uma presença, por exemplo, no Google Maps, tem que ter uma página no Google Plus. Para otimizar os resultados do motor de pesquisa, os Google Plus também são considerados, as comunicações. Portanto, é importante também lá ter uma presença, agora não é, se calhar, o meio onde vão dispor de mais tempo. Depois temos o Snapchat, por um público mais jovem, o Pinterest, como falaram muito bem, e o Periscope, que é a plataforma de transmissão em direto do Twitter, ou a rede social do Twitter. Já agora, aqui, quem é que utiliza Snapchat? Só para ter uma ideia. Uma, duas, três, quatro, cinco, consegui contar, seis, sete, ninguém dá mais? Ok, sete. Vendido. Sete pessoas utilizam Snapchat. Bem, já agora, não quer dizer que os outros não sejam jovens. e se querem para o público mais jovem. São as jovens há mais tempo. Mais maduros, não é? Portanto, o Snapchat é uma rede social com um público mais jovem, e quando o nosso target está ali, e se faz sentido ir para o Snapchat, nomeadamente se já tenho uma boa presença no digital, muito boa notoriedade, então sim, devo considerar essa rede social. Mais alguma, além destas, de acordo com os vossos negócios, que faça sentido estar presente? Alguém está em outra rede social diferente? Existem muitas mais. Quando digo rede social, estou a falar em social media, portanto é um termo muito mais abrangente, vai buscar tudo um pouco. Existem pôs mais específicas. Por exemplo, já foi há algum tempo, há uns dois, três anos, liga o amigo meu e diz-me assim, ó Vasco, eu tenho aqui um PDF e queria posicioná-lo em primeiro lugar no Google. Como é que eu faço? O que é que vocês responderiam? Fala com Vasco, não é? Se calhar. Portanto, tem um PDF e queria colocar em primeiro lugar no Google. Bem, o que eu disse assim, então vamos pegar nesse PDF e vamos publicá-lo no Scribed. Scribed é uma plataforma que é tipo o YouTube dos PDFs, onde se pode colocar PDFs. Vamos colocá-lo no Scribed. Eu, ao fazer isto, naturalmente não tinha nenhuma pretensão de colocar em primeiro lugar, mas sim, ter aqui um papel educativo e informativo de como proceder quando se quer publicar um PDF online. Então, colocámos o Scribe. Colocámos um nome muito bom no título, uma boa descrição completa e as tags, as palavras-chave, bem preenchidas. Portanto, seguimos as boas práticas. Muito bem. Publicámos o PDF e disse, ok, agora vamos pesquisar no Google a ver se aparece em primeiro lugar. Ele pesquisou, enter, imagina o que é que aconteceu. Ficou sem internet? Não. O que é que acha que aconteceu? Ficou em primeiro lugar ou não? Isto foi passado 30 segundos antes de ter acabado de publicar. Sim ou não? Não. Vocês não têm fé em mim. Incrível. Ficou em primeiro lugar. Porquê que ficou? Agora há aqui dois lados da questão. Primeiro, não foi por ele me ter ligado, nem necessariamente me ter colocado no Scribe. As duas coisas ajudaram, é verdade. Mas, aqui a lição a retirar é, não devemos ignorar social media mais específicos. No caso deste, é de publicar PDFs. Isto não devemos ignorar. Isto faz parte de uma boa estratégia de otimização para motores de pesquisa, que é publicar os conteúdos onde eles fazem sentido e se o meu público está lá. Naquele caso, em particular, porque é que conseguimos o primeiro lugar? Por uma simples razão. Porque havia pouca concorrência para aquele tipo de conteúdo. Não há milagres, senão não seria assim tão fácil, naturalmente. Como aquele tipo de conteúdo era muito específico, e portanto não havia muitos outros conteúdos, ou se calhar não havia conteúdos naquela área, então ele ficou indexado. Mas aqui a lição é que o Google indexa rapidamente conteúdos das várias redes sociais. Não de todas, mas de várias. E por isso, vale a pena não menosprezarmos outros social media mais específicos. Estes dados são recentes, publicados por Mark Zuckerberg. Os dados recentes do ecossistema Facebook, em que faz parte o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o Messenger, que tem tido muitas alterações. Este projeto tem sido muito interessante. Eu tive a oportunidade de o experimentar em Angola. Ele está em muitos países, não só em países africanos, mas em dezenas de países, em que consiste a difusão da internet gratuita ou parcialmente gratuita em países que tenham mais dificuldade em tê-la de uma forma presente. Pode ser países muito grandes, por exemplo, que tenham necessidade de espalhar por todo o país. Isto consiste, basicamente, em um operador, através do cartão SIM, ter a possibilidade de dar acesso à internet para o Facebook e uma série de serviços essenciais. Isto para dizer o quê? Neste momento, quase, mas, quarenta e tal por cento, quarenta e cinco, quarenta e sete por cento da população mundial, dos 7,2 mil milhões, têm acesso à internet. Isto significa o quê? O melhor ainda está para vir. Espero eu, bem. Espero que seja o melhor que esteja para vir, não é? Significa que ainda há muita gente que vai entrar online. Portanto, estes, digamos, quinze anos de mais maturidade que tivemos em Portugal, de acesso à internet, na verdade, foi o aquecimento. E a partir de agora é que vai ser a sério, quando ainda mais de metade da população mundial entrar na internet vai fazer com que a presença que nós tenhamos na parte digital e a própria concorrência também de quem está presente vai aumentar muito. Muito mesmo. E que há um potencial muito grande. E que este serviço tem a ver com a realidade virtual, com os óculos que colocamos para consumir conteúdos em vídeo e interativos. Isto para dizer o quê? Não há muito como fugir do ecossistema de Facebook que tem vindo a ter muitas novidades, muitas mesmo. Uma delas, a loja. É possível eu vender diretamente numa página de Facebook. Não significa que vão acabar com a vossa loja online. Pelo contrário, isso continua a ser importante. Mas, complementarmente, podem vender no vosso Facebook diretamente, nativo. Não estou a falar de aplicações externas. Diretamente. Temos também a possibilidade de fazer transmissões em direto profissionais. Poder identificar produtos nas publicações. Uma fotografia em vez de identificar pessoas, identifico produtos. Enfim, têm tido imensas novidades recentemente importantes para negócios. E aqui faço-vos uma pergunta. Qual é que é o indicador, ou a métrica, mais importante no Facebook? Como é que vocês terminam se estão a ter uma boa presença e uma boa comunicação no Facebook? Os likes? Os likes? Os likes na publicação ou os fãs? As duas? Alguém tem outra opinião? Não se deixem influenciar por estes gifs? O alcance da publicação. O alcance da publicação. O alcance da publicação. É o indicador mais importante. Eu posso ter 200 mil fãs na minha página e quem tem aqui 200, ou 100, ou 500, sabe que o alcance orgânico é muito baixo. 3%, 4%. Este foi um fenómeno que aconteceu talvez há 4 anos, em que até então qualquer coisa que se publicava no Facebook tinha reações gigantes. Agora, com páginas grandes o alcance é muito baixo. Por isso, o mais importante de tudo é o alcance. Por quê? Só depois de haver alcance é que acontece tudo o que vocês disseram a seguir. E muito bem, mas primeiro tem que haver alcance. Normalmente existem 4 tipos de objetivos no âmbito de marketing digital. Que é a notoriedade, portanto, pelo alcance. A interação, que são os gostos, que são os comentários, partilhas ou comentários num blog, por exemplo. O tráfego para o website, em que eu quero o tráfego e depois vou monetizá-lo de algum modo, seja vender um produto, seja publicidade, etc. E depois as conversões, que podem ser um caso particular de conversões são vendas, mas podem ser outro tipo de conversões. Mas no Facebook o alcance é o mais importante. E se vocês forem analisar a média do alcance, realmente anda baixo. Como é que isto se resolve? Bem, uma forma de resolver, que muitas empresas resolvem, é patrocinando as publicações. Na verdade, essa pode não ser a melhor estratégia. Não quero dizer que fazer publicidade não seja uma boa estratégia. É, se for bem feito e eficiente. O que não se constata na maioria dos casos. Mas a melhor estratégia para as redes sociais, para ter mais alcance, qual é que será? Alguém tem alguma ideia? Afinal, eu vou fazer mais perguntas, só que respostas, não é? As partilhas. As partilhas. Mas como é que eu posso ter mais alcance? Pedir aos amigos. Como? Pedir aos amigos. Vai ter um limite para fazer isso. Também é limitado. Algo mais, com uma escala maior. Com uma escala maior, mesmo grande. Sem ser pagar, porque nós não trouxemos a carteira hoje. Fazer um escândalo. Ok, pode ser. Pode ser, é uma possibilidade. Resulta. É verdade, resulta. Não tinha pensado nisso. Está-me a dar boas ideias. Ok, vou-me embora. Já levo aqui uma boa ideia. A melhor coisa que se pode fazer no Facebook ou no marketing digital é produzir conteúdos de qualidade. A gasolina do marketing digital são conteúdos. Uma boa estratégia de content marketing. Isto requer é que se tenha visão para se fazer isso, por uma razão. Eu ao produzir conteúdos, por exemplo, no meu caso trabalho na área do marketing digital, o que é que eu posso fazer melhor para que a minha audiência veja os conteúdos. É publicar conteúdos que te interessam, que são novidades de marketing digital, dicas daquilo que podem fazer, ajudar a minha audiência em alguma coisa em concreto. Aquilo que eu faço profissionalmente, mas entregar esse valor ao conteúdo, ao público. Agora, isto requer que tenha uma visão a longo prazo. Se eu tiver uma visão a curto prazo, vou pensar, então eu vou dar o meu conhecimento gratuitamente. Mas se eu tiver uma visão a longo prazo, vou produzir conteúdos, vou interagir. As pessoas vão gostar tanto, que mesmo que nenhuma delas que me acompanha seja o meu cliente no futuro, vai recomendar. E a recomendação é a melhor forma, é assim que funcionam os negócios, não é? E por isso é que também aqui estamos. É assim que funciona. Portanto, eu vi um conteúdo dele, como hoje várias vezes comentaram comigo, vi um conteúdo interessante e estou a acompanhar nas redes sociais. E por isso, a melhor estratégia é 80% dos conteúdos ser de interesse do público-alvo, tenho que pensar no meu setor, quais são os conteúdos que interessam ao meu público-alvo. Em todos os negócios isto é possível. E 20%, até 20%, ser então institucional e comercial. Acontece que a maioria dos negócios está ao contrário. Sou muito, muito comercial e de vez em quando ponho umas coisinhas que interessam, quando me lembro. Deve ser ao contrário, para conseguirmos então ter mais alcance. Se eu for comercial, cada vez tenho menos e menos alcance e tenho que patrocinar e não saio desse círculo. Portanto, conteúdos de interesse. Em imagem, em vídeo, em direto, aquilo que for possível. Estou-me a lembrar até de um caso, era de uma empresa de, penso que era solicitadoria ou um serviço similar. Portanto, as empresas que tratam dos vistos, penso que são, é de solicitadoria. E estava a pesquisar por causa de um visto. Então, e foi ter um site muito interessante, muito bem feito, com infográficos, de acordo com o país que nos vamos deslocar, com todo o material dos cuidados a ter quando vamos para um determinado país, que não conhecemos, fora de outro continente, por exemplo. E, portanto, mesmo numa área aparentemente cinzenta, como esta, não é? Serviços de solicitadoria, foi possível aquele cliente conquistar pela qualidade da informação. Portanto, a melhor forma de conseguir conquistar o utilizador é pelos conteúdos. E, se pensarem, o vosso comportamento no mundo digital, partilhem os conteúdos que realmente são interessantes e não são comerciais. Existem exceções, há conteúdos comerciais que, por vezes, se partilham. Um exemplo, existem muitos, estou-me a lembrar de um exemplo mais antigo, que é o vídeo da Dove, Beauty Sketch, que deve ter talvez uns três, quatro anos, que foi dos vídeos, dos anúncios, mais vistos de sempre no YouTube. Ou seja, era um vídeo de cerca de três ou quatro minutos, portanto, não era trinta segundos. Foi muito partilhado, na altura o vídeo ainda era no YouTube, não havia no Facebook. E foi o vídeo mais visto de sempre comercial, porque tinha storytelling e uma boa mensagem por trás. Transmissão em direto pelo Facebook. Já é possível em mobile, certamente aqui vocês já fizeram, já está a fazer, Anabel está a fazer já uma transmissão? Não, aposto? Não? Mas estava a pensar nisso? Já agora, quem é que fez transmissões mobile pelo Facebook, só para ter uma ideia, com smartphone? Ok, ok, algumas pessoas. Nós estamos a fazer duas transmissões em simultâneo, pela primeira vez, até, duas em simultâneo para o Facebook. Então, temos uma câmera lá ao fundo, que está ligada com um aparelho, e que esse aparelho permite transmitir em direto para o Facebook, ou o YouTube, a qualquer lado, sem computador. Esta tecnologia é possível desde abril de 2016, portanto, há quase um ano, em que o Facebook aumentou as possibilidades de fazer transmissão. E estamos também a fazer com este smartphone, acho que ainda está a fazer, está, ok? Portanto, esta é a câmera 2, que está a transmitir em direto para a mesma página do Facebook. Estamos a fazer duas transmissões. Uma com uma câmera profissional, um dos micros está para aquela câmera, e outra com um smartphone, diretamente em formato 16x9, que é uma novidade no Facebook. Antes era este formato, o quadrado, por isso é que eu vos trouxe. Se calhar alguns de vocês fizeram no formato quadrado ainda. Mas agora temos o formato 16x9. Se bem que com uma câmera de filmar, naturalmente fica com mais qualidade. Aqui o que eu quero sensibilizar é que está ao alcance de qualquer um de vocês fazer transmissões em direto. Qual é a grande vantagem de fazer transmissões em direto? Vão ter prioridade no algoritmo do Facebook. O nosso colega está a medir o delay, não é? Estava a levantar o braço, assim? Está a medir o delay. Já agora, se quiserem ver, basta pesquisar no Facebook Vasco Marques. Partilhem no perfil e na página. Está lá a transmissão das duas. E neste caso, nós estamos a fazer aqui com um aparelhinho, que é uma gimbal. Permite estabilizar. Idêntico à tecnologia que vemos nos drones. Já agora, onde é que está aqui o meu amigo dos drones? Ah, está lá o fundo. Ok. Portanto, isto é idêntico ao que vemos nos drones da DJI, não é? Portanto, é uma gimbal. Aliás, eu penso que estavas aqui há bocadinho a filmar também com uma portátil, não era? Com essa da DJI, exatamente. Existe também da DJI. O que é que isto permite? Permite fazer uma transmissão mobile ou uma gravação, como estávamos a fazer há bocadinho, com o vídeo estabilizado, dando um aspecto super profissional. Eu coloquei aqui neste pequeno tripé, só para... Estava aqui pousado e agora levanto, mas poderia desapertar daqui. Já agora, se vocês quiserem experimentar, pegar e ver a sensação... Eu vou passar aqui à plateia, desde que não destruam, se quiser. Não dá para levar no bolso, é um bocado grande. É só para vocês terem uma ideia da portabilidade deste aparelho. Eu trouxe uma linha pequenininha, isto desencaixa tudo, como uma arma militar. E podemos fazer uma transmissão em direto ou uma gravação. Cá está, muito bem. Tudo o que estão a dizer está sendo em direto para todo mundo. E se for um escândalo, vai ser viral. Podem aproveitar para colocar aqui a boca do trombone. Portanto, esta é uma das formas... João Baião? Qual João Baião? Ah, é? Está a transmitir em direto? Está nos a ver em direto? Era o que faltava, ele não tem mais o que fazer. Então, ele venha para aqui dançar. Era viral. É exatamente, era viral. Portanto, o que é que eu quero transmitir aqui? Que podemos fazer transmissões em direto profissionais. Estamos a fazer, requer equipamento, requer know-how. Ok? Para um público mais específico. E pergunta-me muitas vezes, como fazer transmissões em direto? Facilmente profissionais de eventos. Então, uma das formas é com o smartphone, em que aquele gimbal pode estar com um tripé, podemos pegar ou posso colocar num tripé como uma câmara de filmar. Neste caso, eu não coloquei um microfone, está com o som ambiente. Portanto, o que vocês estão a dizer está a ser enviado. Podem passar para trás, se quiserem. Quem desejar pode experimentar, só para ver como é que funciona o aparelho. Mas eu poderia ligar o microfone sem fios, ou o som do auditório, podia colocá-lo sem fios, ou com fios, ao smartphone e ficava com um bom som. Não é como uma câmara profissional, claro que não, mas, facilmente, pela aplicação mobile, entro em direto. Basta ir à aplicação, vou à opção em direto e entro em direto. Podem ver a qualidade desta câmara e a qualidade daquela, se forem ao meu Facebook Vasco Marques, na página tem lá as duas transmissões. É claro que, se forem ver da câmara, o som está muito bom, porque está com o microfone de lapela. Transmissões, o live stream, especialmente o mobile live stream, foi uma tendência que começou há cerca de um ano, com o Periscope, curiosamente, que foi comprado pelo Twitter. O Periscope foi primeiro, o Twitter está muito bem posicionado nisso, mas claro que, quando o Facebook se mete a barulho, já sabe que ganha, não é? Porque é a rede social das massas. E deram essa possibilidade de mobile, e agora de câmaras profissionais, dá também para ter, num computador, num software, ter muitas câmaras e fazer uma produção televisiva para o Facebook. Isso é tudo possível. No limite é possível fazer a custo zero, ou com custos muito reduzidos. Existem softwares gratuitos, pagos, pode-se fazer com appcams, câmaras de filmar, smartphones. Portanto, é possível em todo tipo de cenários, todo tipo de orçamentos, em todo tipo de know-how. Agora, o que é importante, é apostarmos neste formato. Porque se formos ver os feeds das redes sociais, o feed é essencialmente vídeo e mobile. E o mobile dá aqui um toque mais pessoal. Claro que, eu vou-me arriscar a dizer nunca, embora isto um dia vai estar desatualizado. O digital nunca vai substituir o presencial, de termos os eventos presenciais, que é muito importante. Um dia isto nunca pode estar desatualizado, não sei quando, se calhar daqui por 50 anos, 100 anos, não sei, a tecnologia pode evoluir muito. Mas o contacto pessoal é inesquecível. E o digital tem as suas vantagens, claro que tem um complemento ao outro. Mas isto para dizer que o directo permite, pelo menos, a interação em tempo real e aquela emoção de eu estar a responder ao utilizador. E por isso é uma excelente técnica, não só no Facebook, mas também no YouTube. No YouTube também é muito interessante. O YouTube permite fazer pelo computador e esta semana foi dada a novidade que já é possível fazer também pela aplicação mobile para canais com mais de 10 mil subscritores. Em breve vai ser possível para todos. Quem está a ver esta transmissão vai ficar enjuvado. Gostava, estava a dar. Falou baixinho e apareceu aí? Ah, ok, ok, ok. Mas acho que vai aparecer. O que é que estão a dizer nos comentários? Estão a dizer alguma coisa? Espetáculo! Eu! Eu! É! Agora podem ir lá e dizer tenho um escândalo muito importante para vos dizer. Ok. Uma outra novidade no Facebook. Canvas. Não tem a ver com o Business Model Canvas nem com a ferramenta Design Canvas. Isto é um formato de conteúdos vertical único no Facebook. É um formato interativo. É um mix de um vídeo, de imagem e utiliza o giroscópio do smartphone para ver os conteúdos para a direita e para a esquerda. Já devem ter visto no feed alguns conteúdos. A indústria automóvel, por exemplo, utiliza muito. E, portanto, é um formato vertical para mobile. Novo conteúdo. Podem o fazer organicamente sem pagar no Facebook ou em anúncios a pagar. Depois, os tais produtos que nós podemos colocar no Facebook. Esta é uma imagem. Está aqui um produto identificado. Se clicar aqui no produto, consigo comprá-lo diretamente no Facebook. Esta é uma novidade do Facebook. Como é que eu consigo ativar isto? Tem que ir às definições da página e, nos novos separadores, adicionar o separador Loja. Tem que estar numa categoria de uma página que faça sentido. Por exemplo, um blog não faz sentido. Mas uma empresa ou um negócio local faz sentido numa loja. Só nessas páginas, pode ser mudado de categoria, não é? Só nessas páginas conseguem adicionar. É importante, independentemente da vossa estratégia, que não passe pela venda do Facebook, mas ativar, primeiro podem colocar a venda nem que seja de serviços. Tem alguma coisa para vender sempre, não é? E depois, conseguem identificar produtos ou serviços em qualquer publicação do Facebook. Ou seja, um link, uma imagem, um vídeo, etc. Em que a pessoa consegue ver logo, pode ter preço ou pode não ter preço e adquirir. Essa aquisição vai parar depois do vosso site. Portanto, é uma função nova, que não tem nenhum custo adicional. Uma outra que se tem falado muito são nos bots, ou inteligência artificial nos chats. E temos aqui um exemplo, na Ray-Ban, em que alguém está a falar no chat, invoca a Ray-Ban para a conversa, pergunta-lhe por óculos, ele dá-lhe logo vários modelos de óculos, ele está a interagir tudo automaticamente, em inteligência artificial, ele escolhe os óculos, vai ligar a câmara, vai experimentar, coloca os óculos, vai ter que tirar a profissão da namorada, já sabe que as mulheres é que mandam, não é? Ela diz que sim, ok, então pode comprar. E ele coloca a namorada e vai receber os óculos entre as três, as quatro de tarde e o celular. Esta tecnologia não vai existir para o ano, já existe neste momento. Teve em teste no ano passado, já existe neste momento. KPLM, CNN, Ray-Ban, muitas marcas já têm esta tecnologia. Não está disponível para todos, mas vai estar muito em breve. É possível, mas não está disponível para todos pelo Facebook, mas é possível por serviços de terceiros, como o caso do Botcify, por exemplo, que tem um plano grátis para experimentarem, criar o vosso bot. Ou seja, isto no fundo é criar um sistema de call center automatizado com interesse artificial no Facebook. Isto vai ser uma mini revolução na forma de comunicar no Facebook. Não quer dizer que vamos retirar as pessoas para atender, não. Vamos é numa fatia de questões que recebemos pelo Facebook, uma boa parte delas, se calhar 80%, podem ser respondidas automaticamente e a venda pode ser feita assistida automaticamente e rapidamente. E o que faz é isto. O Facebook o que está a fazer é cada vez dar ferramentas mais interessantes para nós utilizarmos cada vez mais o Facebook. E devemos fazê-lo sem depender demasiado de uma só rede social, por isso é que a estratégia de verificação, como em qualquer coisa nos negócios, é importante, não é? Um outro exemplo de uma ferramenta interessantíssima são os Facebook leads. O que é isto? São anúncios, estes são pagos. Consiste, quando eu clico no anúncio, no smartphone, o que é que acontece? Clicam no anúncio e o que é que acontece a seguir? Vão ter uma página, uma landing page, ou uma página onde compram o produto, colocam os dados no formulário, algo similar. Ora, quando clicam e vão a outra página, deram um clique e depois têm que ir preencher. São dois passos. Na área digital, quanto mais passos se dá, as conversões começam a decair. Se se obriga a mais um clique, decai as conversões. Ah, a transmissão ainda anda por aí muito animada. É esta que vai ser viral. Vou ter uma transmissão viral, vai ser desta. O que acontece é que, ao tocar no anúncio, ele preenche automaticamente com os vossos dados. Ou seja, clica no anúncio e aparece um formulário já preenchido, porque o Facebook sabe os vossos dados. Então ele preenche automaticamente, depois naturalmente tem um botão para eu permitir para enviar, claro que tem a ver com o sentimento, mas retira dois passos. Retira o passo de ir ao site e retira o passo de preencher. Isto já está disponível. Como devem imaginar, o número de leads ou de contactos qualificados para o negócio aumenta muito. Já fizemos inúmeras experiências e, em todos os casos, aumenta muito as conversões ou os leads. A questão que se coloca é a qualidade desses contactos, que é uma boa questão. Vai depender da segmentação que está fazendo a campanha e do tipo de negócio. Mas é um tipo de campanha nova e que permite que vocês façam anúncios diretamente no Facebook, recolhem os dados sem ter que ir ao vosso site. Não quer dizer que o vosso site não é importante. É. O site é a componente do marketing digital mais importante. Mesmo com as redes sociais é a parte mais importante. O que acontece é que aqui vocês conseguem reter mais leads. E faz uma outra coisa fantástica que já está disponível também. Agora, onde é que vão ter estes contactos? Por defeito, fica disponível para download na página, num Excel. Mas ele permite integrar com plataformas de email marketing ou com plataformas de CRM. Automaticamente entra no vosso fluxo de informação da empresa. Email marketing, MailChimp, Egoi ou outros que o utilizam. Ele integra automaticamente com CRMs. Os dados que são preenchidos automaticamente entram no fluxo para a comunicação acontecer automaticamente e depois haver follow-ups. Portanto, isto em termos comerciais é fantástico. E resulta muito bem. Portanto, é uma novidade muito interessante que, por ser recente, há muitas empresas que ainda não estão a utilizar. Não pagam mais por isto. É um tipo de anúncio normal que tem um formulário. É a diferença que tem um formulário. Não sei se já alguém teve essa experiência? De tocar num anúncio e aparecer os dados preenchidos? Já alguém teve? Ok? Já? Ok. E depois temos o vídeo 360. O vídeo 360 que está disponível no Facebook e no Youtube. que consiste em ver um vídeo em todas as direções. E, como está aqui a exemplificar, eu mexo o smartphone e consigo ver em todas as direções. Já alguém viu algum vídeo neste formato? O que é que vocês pensam sobre isto? Quem é que enjoa? Ok. Acontece. Exatamente. Está a andar à volta, não é? Quem tiver enjoos, se calhar vai enjoar mais com estes vídeos. Ora bem, o vídeo de 360 é... Aliás, 2017 vai ser um ano muito forte em vídeos e fotos de 360. Agora, é certo... Também não vale a pena irmos demais no febre. É certo é que não vamos andar a consumir vídeos de 360 em tudo. Em algumas coisas faz sentido, em outras não faz. Por exemplo, ver um filme. Já existem filmes de 360. Mas a beleza do filme está em não ser 360. Porque há o plano que é focado para a minha atenção ir onde o realizador quer. Agora, pode haver algum tipo de documentário que já faça sentido em 360. Portanto, o 360 vai ser importante para muita coisa. Para comunicarmos, por exemplo, imaginem, para a imobiliária, para o turismo, para automóveis, para tudo o que eu queira mostrar em todas as direções. Para e-learning também, vai ser interessantíssimo. E o vídeo 360 permite alimentar a realidade virtual. A realidade virtual... Atenção que é diferente de realidade aumentada. Consiste em utilizar uns óculos... Nós trouxemos aqui... Temos alguns exemplares que vocês quiserem experimentar depois. Este é um exemplo de uns óculos Google Cardboard. Um projeto da Google. São óculos de cartão. Tem lentes e tem aqui um pequeno imã. Em que coloco aqui o smartphone. Coloco aqui os óculos. E, ao rodar, eu consigo ver em todas as direções como se estivesse lá. E pode ser interativo. Depois, se alguém quiser experimentar... Quer tirar uma fotografia? Ok, fixe. Fico mais geek com os óculos destes. Óculos dos meus olhos, não é? Se alguém quiser experimentar, temos no nosso stand, à beira do check-in, temos lá alguns para vocês experimentarem óculos de realidade aumentada. Isto porquê? A realidade virtual não se explica. Sente-se. Quem nunca experimentou deve estar a pensar. Isto é um bocado ridículo. Estar com óculos tapados para ver uma realidade que nem sequer é nossa. E eu pensava o mesmo. Não se preocupem. Depois de experimentar é que vemos que realmente é uma experiência muito intensa. Um vídeo, se calhar, transfere os, sei lá, 30%, 40% da intensidade como está lá, mais ou menos. A realidade virtual transfere 70%, 80%. Portanto, é muito intensa. Pode ser usado para jogos, para filmes, para entretenimento, para experiências de relaxamento, para muita, muita coisa. Muito interessante. O Facebook, como vimos naquela slide inicial, está a apostar muito nisto. Vamos ver cada vez mais. Não em todos os cenários, mas em cenários em que faz sentido. Agora, convém pensar se no vosso negócio faz sentido pensar nisto para 2017. Hashtag. É importante vocês terem uma hashtag do vosso negócio, da vossa marca. Já agora, se vocês tirarem fotografias nesta conferência, podem partilhar com esta hashtag. Nós depois vamos recolher as fotografias todas que vocês retirarem. Já agora desafio. Então tirem uma fotografia, coloquem esta hashtag e publiquem no Twitter, no Instagram, no Facebook, publicamente, onde quiserem. Nós depois vamos recolher as fotos todas. A vantagem de ter uma hashtag é que se consegue encontrar os conteúdos todos para monitorizar. É essa a vantagem. Monitorizar a vossa marca, a vossa empresa, por uma hashtag. Também é importante, quando se partilha nas redes sociais, utilizar hashtags complementares. Por exemplo, neste caso, Martim Digital, Social Media, etc. Para ser encontrado. Convém definirem uma hashtag do vosso negócio e monitorizarem conteúdos com essa hashtag. O YouTube tem tido algumas novidades. Trago aqui duas delas. Do lado esquerdo é o superchat. Não é o superchato. É o superchat. Em que consiste que quem está a ver a transmissão, carrega no botãozinho, cá em baixo, e faz um donativo que vai de 1 dólar a 500 dólares. De acordo com o valor, 1, 2, 4, 6, por aí fora, fica mais ou menos tempo, ou fica fixo mais ou menos tempo, aquele comentário. Isto é útil para quê? Para, por exemplo, YouTubers, celebridades, ou contas de YouTube que são muito grandes, têm fãs, eles fazem donativos espontaneamente. Ou para contas em que possam fazer uma transmissão em direto. Imaginem, vou fazer uma transmissão em direto de Martim Digital. Vocês da vossa área. E alguém pode dar um valor para que a sua questão seja respondida de uma forma diferente. Pois pode ser há de seguimento, por exemplo. Isto é um fenómeno que no Oriente é uma loucura, estes pagamentos nas transmissões, e que o YouTube trouxe disponível para todos. A outra questão é que está aqui a transmissão através da aplicação mobile para o YouTube, que é uma novidade. Já tarda, porque já deviam ter, é verdade, o YouTube, mas finalmente vieram com a transmissão. Duas grandes novidades. O YouTube vai ter mais novidades para breve também. Por isso, é fundamental pensarem na vossa presença lá. Instagram. É fundamental. Temos as novas histórias com mais funcionalidades. Já é possível fazer transmissões em direto para dentro das histórias do Instagram. É possível ter contas profissionais no Instagram. Esta parte é muito importante, as contas profissionais. Para terem métricas, para terem uma página do Instagram com funcionalidades adicionais. E estamos a ver um crescimento muito grande e as empresas todas aí para o Instagram. Não quer dizer que vocês também tenham que ir, mas pensar, o vosso negócio faz sentido, o meu público está lá. Então, pode ser uma estratégia interessante para publicar conteúdos. Snapchat lançou no final do ano passado estes óculos, que são os Spectacles. E, de facto, foi uma alteração aqui no mercado dos wearables interessante. Foi inesperada. São os óculos de sol que têm uma câmera de filmar. Basta tocar na haste. Ele grava blocos de 10 segundos e envia para o Snapchat automaticamente. O que é uma novidade. Portanto, uma rede social ter um wearable associado. Tecnicamente, já é possível há muito tempo. Já tardava estes dispositivos. 2017 será forte também nessa área. Mas introduzi uma outra novidade. Que é, nós temos um problema, como devemos no mobile, que é, eu vejo o vídeo na vertical ou na horizontal. Mas, se o vídeo for vertical, têm que ver o vídeo na vertical. Se colocar na horizontal, fica deitado. E, se o vídeo for 16 por 9, como este temos a permitir isso colocar na vertical, aparece só na parte de cima. Pois, com o Snapchat, resolveu esse problema desta forma, tão simples, que nos faz pensar como é que nunca ninguém se lembrou. Os vídeos são gravados da forma redonda. Um vídeo, normalmente, é gravado num retângulo, 16 por 9, ou vertical, no smartphone. O smartphone faz sentido vertical. A lente grava em redondo, o sensor, aliás. E, portanto, quando eu mexo o smartphone, como a gravação é redonda, nunca tenho de virar o smartphone. Algo simples e brilhante resolver um problema. Portanto, neste momento, são os óculos do Snapchat que gravam neste formato. É muito provável que este ano, ou no próximo, surjam mais e mais equipamentos, especialmente smartphones, que gravem neste formato. O que nos vai ter que fazer repensar como é que vamos fazer conteúdos. Porque a experiência do utilizador vai ser diferente. E isto aqui volta a reforçar. Até agora, tudo o que passamos, mobile, social media, foi um aquecimento. Portanto, vão vir cada vez mais novidades, mais rapidamente. Eu próprio tenho dificuldades para as acompanhar. Portanto, vocês sentem isso e eu também sinto. Aqui o importante é que temos de ser muito rápidos a acompanhar estas mudanças e abraçar a mudança que faz sentido para o meu negócio, em termos de comunicação. Como é o caso do vídeo, daquilo que eu vejo, de uma forma geral, é uma adaptação ainda muito lenta das empresas. Do vídeo, do YouTube, das transmissões direto, está a ser muito lento, face à procura que existe o conteúdo e a necessidade do conteúdo. E, para terminar, o Pinterest lançou ontem uma novidade. Portanto, esta está quentinha. Quem é que indicou o Pinterest? Quem é que indicou? Já cá não está. Já se foi embora. Ah, ok. Ainda cá está. Se não ia dizer que eu estava a ser super chato. Então, ainda cá está. Então, com o Pinterest, tira uma fotografia, por exemplo, aos seus sapatos, não sei de cor é que são, mas imaginemos que são castanhos, pretos, ok. São pretos. Tira uma fotografia aos seus sapatos e automaticamente o Pinterest vai dar publicações idênticas aos seus sapatos. Os seus, ouviu uns sapatos na montra, muito bonitos, então vai clicar para ver ideias de combinação com outra roupa, por exemplo. Isto faz muito sentido no Pinterest. O Pinterest é interessante para a área da moda. Então, todos os negócios sejam visuais. Inicialmente era uma rede social muito feminina, mas hoje em dia é mais abrangente e um público mais diversificado. Tem aqui outro exemplo de um relógio. Tira fotografia um relógio, que é muito interessante, e depois ele dá-me exemplos de decoração com aquele relógio automaticamente. O Pinterest chama-lhe o Shazam dos Objetos. O Shazam é para ver as músicas, este é para encontrar objetos. Para terminar, de uma forma 360, a nossa transmissão continua a colar. Muito bem, pode ficar aí. Ok. Já deu a volta. Vocês já fizeram careta, já deixaram comentários e na transmissão. Vamos fazer uma foto 360. Podemos também fazer um vídeo. Aqui tem dois exemplos de duas fotografias 360. Portanto, ele tira em todas as direções. aqui neste formato. Está no formato Tiny Planet. Ou seja, consegue-se compilar a fotografia para vermos aquele formato. Então, esta é uma câmera 360 de bolso. Portanto, coloquei aqui no selfie stick, mas isto cabe no bolso. Ok. Portanto, tenho aqui a câmera. Para ser mais fácil, vou usar o tablet para tirar a fotografia. E também para que, automaticamente, eu consiga partilhar a fotografia diretamente depois para o Facebook. E não sei se depois daí conseguem mostrar, conseguem ir ao Facebook daí, à minha página, para mostrar aqui em direto depois a fotografia. Ora, eu vou entrar aqui na aplicação. Cá está. Depois, o que pedi era, se pode ir à minha página do Facebook, porque já é a Vasco Marques, é uma que tem um fundo branco na fotografia. E assim, tiramos a fotografia e vemos logo aqui em direto como é que ela ficou. Então, vou para aqui. O que eu vou fazer agora? Vou-me ligar sem fios à câmera para conseguir comunicar. Até porque, se eu disparar remotamente, escudo-o de ficar aqui o dedo. Agora, vou entrar aqui na aplicação. Ok, já cá estou. Muito bem, já cá está. Portanto, já está aqui a aparecer, se rodar com o dedo, consigo ver em todas as direções. E agora, vou, talvez, fico bem aqui no sítio central, talvez assim. Ok. Pode ajudar-me? Pode ser? Ok. Então basta segurar aí. Eu vou colocar aqui a câmera. assim. Se calhar podemos nos levantar. Talvez seja melhor. Para ficarem todos virados para a câmera, para não ficar de costas, não é? Ok. De repente fiquei mais baixo. Ok. Agora, podem olhar para a câmera e podem acenar. Já está. Já tiramos a fotografia. Não deu nada, pois não. Foi rápido. Agora, vamos ver, atenção, vamos ver se ela ficou boa, não é? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Espero que sim. Saiu. Saiu. Vamos revelar a fotografia agora. Cá está. Está a revelar. Está a ver. É uma câmera rotativa? Tem duas. Duas lentes. Agora, está quase. Está a sair do estúdio. Agora, vamos ver se ficou bem. O que é que acha? Está aprovada? Está. Ficou bem, não ficou? Ok. Agora vocês são curiosos para ver esta fotografia. Ficou muito gira. Está aqui alguém a fazer continência, mas não. A menina a tirar fotografias também ficou. Cá está. Ok. Então, já posso desligar a câmera. Alguns de vocês não vão ver, eu vou já publicar, mas a fotografia. Agora, onde é que ela está? Está aqui. Ok. A fotografia está aqui. Conseguimos ver em todas as direções. Consegue-se fazer zoom. E consigo ver o que é que vocês escreveram nas notas. Atenção que eu depois vou ver. E dá para fazer o tal efeito Tiny Planet que é assim. Parece tirado um drone. Ok. Então, agora, eu vou rapidamente publicar. Penso que dali já conseguem. Isto está espetacular. Este Tiny Planet está incrível. Ok. Agora, vou me ligar. Agora estou a sair daquilo Wi-Fi e estou a ligar na internet para conseguir partilhar. Ok. Agora, vamos lá então agora à página. Portanto, ela transferiu para aqui. Tem o fecheiro e daqui vai para as redes sociais. Não é preciso computador. Direto. Agora, vamos à página. E aqui, a novidade é que o Facebook aceita estas fotos diretamente e vai ter o efeito. O vosso giroscópio no telefone. Ao mexer o telefone vão conseguir ver em todas as direções como se estivessem aqui. Vão ficar impressionados com o efeito. Ok. Cá está. Concluído. Ora, vou pôr aqui uma descrição muito rápida. Foto. BNI 360. Agora um novo BNI. O BNI 360. Ok. Continuar. publicar. Já está. Ok. Ok. Já está a publicar na página. Já podem ir, se quiserem esta página, instalar a foto e veem com o smartphone. Ah, já cá está. Isto é que é rapidez. Muito bem. Agora, vou fazer o outro efeito, que é o Tiny Planet. Ora, cá está a fotografia. Não é esta? Não? Não é esta. Ora, tenta atualizar a página. Já lá está? Já lá está. Mas não é esta? É outra. É outra. É de cima. Mais para cima. Ela diz BNI 360. Ok. Mas entretanto vou fazer já aqui outra. Ok. Já está. E esta que eu vou fazer, já vou conseguir colocar no Instagram, porque é aquela tal vista de cima. Exatamente. Cá está. Agora podem rodar com o rato. Se for no telefone, é espantástico, porque rodam no telefone e veem em todas as direções. Conseguem rodar aí? Ou não? Conseguem. Dá para rodar? Ok. Não, não é? Então agora eu vou por aqui no Facebook. Ok. Obrigado.